Brasilita que tu é, a garopa trompada Essa coisa, cara, que é tão normal, sabe, que todo mundo se veste assim, mas é horrível E as mulheres aí fora não se depilam Não, foi difícil ser uma coisa da história Que toda a fome é cabelo preto, cabelo da chuva E 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 é hates aceita cava de chão E é cabelo preto, cabelo da chuva E é whoa, allá